Bom, galera, é o seguinte, e outro jogo aí que vai lançar no fim do ano, grande da Nintendo, é o Super Mario Bros. Wonder, que é o jogo 2D, plataforma do Mario, que, claro, que parece incrível, porque isso é o que a Nintendo melhor sabe fazer. E saiu um rumor que pode ser que o jogo tenha uma dificuldade extrema, tá? Olha aqui, caramba, eu falei extrema. É extrema, né, irmão? Eu sou carioca, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, ó, o que o Zippo, que foi o cara que vazou isso aí, que já vazou coisas e ele acertou, outras coisas ele não acertou e tal, mas ele fala aqui, ó. Os testadores internos estão apanhando do jogo, destacando que é preciso resgatar os líderes de diferentes reinos dentro do Flower Kingdom e que vários poderes das antigas retornarão, como os icônicos Ice, Tanook e Mini Mario. Então o Mario pode ter uma dificuldade extrema, mas aí assim, que tá falando esse rumor, mas aí eu não entendi se você coloca na dificuldade extrema ou ele já é difícil ao extremo naturalmente. Eu acho que se for bem feito, que assim, eu sempre dou exemplo do Cuphead. Cuphead é um jogo muito difícil, mas é um jogo que assim, toda vez que você morre, você sabe que você morreu. Entende? É difícil, mas você fala que a culpa é minha, eu não consegui fazer isso aqui. O Cuphead tem isso, né? Eu espero que o Mario também tenha. Normalmente os jogos do Mario são acessíveis, então eu acho que talvez seja uma dificuldade que você coloque pra ficar muito difícil. Tipo, é aquele Cloudberry Kingdom, que é uma plataforma aí que tem mais de bagulho muito difícil. Ou o próprio Mario Maker, que o povo faz as dificuldades extremas. Então você deve poder aumentar, eu imagino que você deve poder aumentar a dificuldade, porque o Mario tem que ser um jogo acessível pra todo mundo. Se for muito difícil, não vai ser. Mas acredito que terá, ou então fases que são desafios e tal. Eu tô muito animado pra jogar, porque o trailer me deixou pilhadaço e deve ser muito legal. Tchau, tchau.